O que é o dia 8 de março? Olá, hoje é dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. E nosso mandato, que é um mandato muito vinculado à questão dos direitos humanos, não pode, evidentemente, deixar de se manifestar nessa importante data. São muitas as mulheres, por todos os cantos desse planeta, que constrói no dia a dia um mundo mais justo, um mundo que enfrenta o machismo e todas as formas de preconceito. Como a jovem Malala, paquistanesa, que enfrentou o poder cruel dos talibãs ao ponto de receber um tiro, mas sobreviveu, lutando por uma educação para meninas, para mulheres jovens. O mundo da violência atinge, de forma muito específica, as mulheres no mundo inteiro. Mais de 150 milhões de jovens abaixo dos 18 anos já foram vítimas de violência sexual. No Brasil, nos últimos 30 anos, 92 mil mulheres foram assassinadas. O que mostra que essa data não tem que trazer comemoração, tem que trazer reflexão e capacidade de organização nessa luta. Fica aqui a nossa também preocupação com a Copa do Mundo, que não pode jamais servir de estímulo ao turismo sexual e que, de alguma maneira, alimente o tráfico de pessoas. Algo tão perverso e tão presente nos nossos dias de hoje. Os negócios não podem nunca estar acima da vida, da dignidade humana. Então, nesse dia 8 de março, nosso reconhecimento a todas as mulheres que sempre lutaram e que lutam da construção de um mundo mais justo, de um mundo onde a mulher tenha liberdade, igualdade, autonomia, onde a gente possa enfrentar, como deve ser feito, todas as formas de preconceito e de machismo. Parabéns a você, mulher. Parabéns a você, mulher.